Elejei, matutei, fui atrás De me tira pra fora dessa mais Falhei e joguei até demais Estante 3, oh Elejei, matutei, fui atrás De me tira pra fora dessa mais Falhei e joguei até demais Falta um instante 3, oh, cada você, viu você me curtir Me chamando pra amar, me parece que é bom Eu já tentei fugir, eu já tentei parar Mas não dá pra sair, não dá pra sair Quase pirei, segurei minha mão, tu tem para Mas parece que é bom, tu tem para Tu tem para, tu tem para Parecia que não via O que a minha mãe, a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe, a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe, a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe Elejei, matutei, fui atrás De me tira pra fora dessa mais Falhei e joguei até demais Tô tão distante 3, oh, cada você, viu você me curtir E foi atrás De me tira pra fora dessa mais Falhei e joguei até demais Tô tão distante 3, oh, cada você, viu você me curtir Me chamando pra amar, me parece que é bom Já tentei fugir, já tentei parar Mas não dá pra sair, mas não dá pra sair Quase pirei, segurei minha mão, tu tem para Mas parece que é bom, tu tem para Tu tem para, tu tem para, tu tem para